Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao canal Kif Criações, eu sou a Aline Lima e hoje o nosso vídeo é de passo a passo dessa ponteira super linda. Eu tenho esse modelo de ponteira no lápis outubro rosa e também no lápis setembro amarelo. Então, a forma de montagem é a mesma e essa ponteira, gente, fica super legal no lápis porque dá pra você fazer, ó, o lápis inteiro. Aqui eu fiz só na frente, ó, onde tem a frase, mas dá pra você fazer do outro lado também. Deixa eu mostrar como. Olha só como é fácil fazer essa ponteira. No arquivo você vai receber esses dois cortes, a flor é a mesma, só que uma é inteira e a outra é vazada. Justamente pra você fazer o encaixe aqui, ó, colocar aqui no lápis, certo? Aí eu vou fazer camadinhas. Você pode fazer camadinhas com o mesmo vazado. Quantas você quiser, né? Se você quiser fazer mais camadinhas de vazado pra ficar assim, ó, e depois colocar a flor por cima, também dá certo. Eu vou fazer só aqui, ó, só uma, ó, uma do vazado, aí eu vou colocar a flor inteira aqui em cima. Deixa eu pegar aqui a posição, essa, aqui, ó. Aí o lápis, ele vai ficar encaixado aqui. Se você quiser colar só a flor no lápis, só a florzinha, ó, no lápis, também dá certo. Mas assim, gente, vai ficar muito mais lindo e charmoso. E olha só, aí eu uso com a cola instantânea pra colar aqui no lápis, porque o meu lápis é laminado, tem BOPP. Então fica uma superfície bem lisa. Não é toda cola que vai colar. Então eu uso a cola instantânea, eu estou usando essa, mas eu acho que qualquer outra também vai servir. Aí eu colo aqui, ó. Aqui eu fiz a impressão no verso, pra ficar da mesma cor, né? E você pode colar quantas florzinhas você quiser aqui em cima, depois fazer mais camadinhas. Aqui eu coloquei mais uma florzinha, ó, como vocês podem ver, ó. Tá vendo? Colei mais uma florzinha aqui em cima. E você pode colar pra cá também. E esse que é o legal desse molde, você pode colar outro... Cadê? Outro virado. Deixa eu pegar aqui, gente. Era esse. Deixa eu ver aqui que eu fiz um espelhado. Deixa eu ver se é esse aqui. É esse daqui, ó. Eu vou colar outro desse vazado aqui em cima, certo? Depois colar outra florzinha inteira. É florzinha inteira? Vou pegar aqui. Isso aqui, ó, já tá com duas camadinhas. Florzinha inteira. E ele vai ficar assim, ó. Vou já mostrar pra vocês. Agora, um detalhe importante. Pra você fazer do outro lado, o ideal é que você faça espelhado, tá? Porque aqui é esse mesmo que eu usei desse lado. Olha só, não vai encaixar. Tá vendo? O corte não vai ficar do mesmo jeito, ó. Vai ficar diferente. Esse daqui eu fiz espelhado. E, ó, encaixou direitinho. Certo? Então, pra você fazer do outro lado, tem que ser espelhado. Aí, fica assim, ó, gente. Olha que legal essa opção de ponteira. Que fica a ponteira de um lado e do outro. Fica lindo, né? Olha que demais. Super fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando que agora lá no site tem uma opção maravilhosa pra você que quer ter um catálogo completo Outubro Rosa, que é a opção Coleções. Adquirindo a coleção Outubro Rosa, você leva todos os arquivos do site, gente. Todos. Até o kit digital. Todo arquivo Outubro Rosa que você encontrar no site, você vai baixar. Vai ter acesso adquirindo a coleção. E o preço tá maravilhoso, né? Então, vale super a pena você conferir. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que é super fácil. Fica muito lindo. Dá um diferencial bacana, né? Um grande beijo. E até a próxima. Um grande beijo.